Sei que não é fácil esse caminho Cheio de pedras e espinhos Mas é preciso continuar Eu sei que você se esconde Atrás de um sorriso a solidão Mas quem vê o seu rosto não vê o seu coração Quantas vezes que você pensou em retroceder Dizendo que a vida assim era bem melhor Mas eu vou lhe dizer Que Jesus não te esqueceu E tudo que ele prometeu Ele fará Vai lhe tirar esse deserto, vai abrir o mar Não desanimes, começa a lutar Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe O amanhã pra ele já é hoje Passe pelo vale que você vai ver Que só ele tem todo o poder Vai chorando pela noite que a vitória vem no amanhecer Quantas vezes que você pensou em retroceder Dizendo que a vida assim era bem melhor Mas eu vou lhe dizer Que Jesus não te esqueceu E tudo que ele prometeu, ele fará Vai lhe tirar esse deserto, vai abrir o mar Não desanimes, começa a lutar Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe O amanhã pra ele já é hoje Passe pelo vale que você vai ver Que só ele tem todo o poder Vai chorando pela noite que a vitória vem no amanhecer Vai lhe tirar desse deserto, vai abrir o mar Não desanimes, começa a lutar Ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe O amanhã pra ele já é hoje Passe pelo vale que você vai ver Que só ele tem todo o poder Vai chorando pela noite que a vitória vem no amanhecer Pra que ficar lembrando do passado Se ele já foi apagado Pelo sangue de Jesus A velha promissória foi rascada Toda a dívida foi paga Pelo sangue lá na rua Daqui pra frente tudo é diferente Você tem uma nova mente E um novo coração E um novo coração Se por acaso você vacilar Jesus Cristo pronto está Pra te perdoar, irmã Ah, você precisa compreender Que o seu advogado tem todo o poder Pra vencer Pra vencer A sua vitória ele garante Se ele está contigo você vence o gigante Daqui pra frente tudo é diferente Você tem uma nova mente Daqui pra frente tudo é diferente Você tem uma nova mente E um novo coração E um novo coração Se por acaso você vacilar Jesus Cristo pronto está Pra te perdoar, irmã Ah, você precisa compreender Que o seu advogado tem todo o poder Pra vencer Pra vencer A sua vitória ele garante Se ele está contigo você vence o gigante Ah, você precisa compreender Que o seu advogado tem todo o poder Pra vencer Pra vencer Pra vencer A sua vitória ele garante Se ele está contigo você vence o gigante Se ele está contigo você vence o gigante Tchau Eu vou obrigar Eu sei que a tua vida por aí não há Deus abre o caminho desse mar Jesus é água, é fonte cristalina Ele mudou de vez a minha vida O seu amor é puro e verdadeiro Me resgatou minha alma que estava perdida Já não ando nesse mundo mais sem direção Não sou mais atormentado pela solidão Ele é a paz que eu sonhei pra minha vida inteira O meu passado ele afagou, virou poeira Estão dizendo por aí que nós estamos loucos É verdade, somos loucos pela salvação Amigo, hoje essa fonte quer mudar sua história Quem tem Cristo tem a vida cheia de vitória Jesus é água, é fonte cristalina Jesus é água, é fonte cristalina Ele mudou de vez a minha vida O seu amor é puro e verdadeiro Me resgatou minha alma que estava perdida Já não ando nesse mundo mais sem direção Não sou mais atormentado pela solidão Ele é a paz que eu sonhei pra minha vida inteira O meu passado ele apagou, virou poeira Estão dizendo por aí que nós estamos loucos É verdade, somos loucos pela salvação Amigo, hoje essa fonte quer mudar sua história Quem tem Cristo tem a vida cheia de vitória Estão dizendo por aí que nós estamos loucos É verdade, somos loucos pela salvação Amigo, hoje essa fonte quer mudar sua história Quem tem Cristo tem a vida cheia de vitória Estão dizendo por aí que nós estamos loucos É verdade, somos loucos pela salvação Amigo, hoje essa fonte quer mudar sua história Quem tem Cristo tem a vida cheia de vitória Quem tem Cristo tem a vida cheia de vitória Quem tem Cristo tem a vida cheia de vitória Irmão, moça, o recado que por Deus fui enviado para te entregar Não sei nada sobre ti, mas Deus manda dizer que aí não é o seu lugar Não tente se enganar O Senhor te chamou certa vez e a promessa que Ele fez ainda não cumpriu Você precipitado e fizeste algo errado, sonhos um gumbi Para o deserto fugir, mas Deus tudo viu De você não desistir E esse deserto traz a solidão, faz parte do plano do Senhor Que te ensinou uma grande lição Em todo esse tempo trabalhou na sua vida e com o sofrimento te mudou E te capacitou pra ser um campeão Deus falou com Moisés através de uma sarsa e hoje Ele te fala através dessa canção Tira as sandálias e fique descalço agora, Deus está aqui A partir de hoje as promessas que Ele fez pra ti vão se cumprir Uma por uma é o fim da prova, receba poder Faraó te perseguiu, mas hoje Ele vai conhecer quem tu és O lugar dele agora é debaixo dos seus pés Quem te humilhou debaixo vai ter que te olhar lá em cima e abra o de você Você vai cantar o hino da vitória É hoje que Deus muda a sua história Essa página de dor, Deus vai virar E uma página só de alegria Ele escreverá E esse deserto traz a solidão, faz parte do plano do Senhor Que te ensinou uma grande lição E todo esse tempo trabalhou na sua vida e com o sofrimento te mudou E te capacitou pra ser um campeão Deus falou com Moisés através de uma sarsa e hoje Ele te fala através dessa canção Tira as sandálias e fique descalço agora, Deus está aqui A partir de hoje as promessas que Ele fez pra ti vão se cumprir Cumprir uma por uma é o fim da prova Receba poder Faraó te perseguiu, mas hoje Ele vai conhecer quem tu és O lugar dele agora é debaixo dos seus pés Quem te humilhou debaixo vai ter que te olhar lá em cima e abra o de você Você vai cantar o hino da vitória É hoje que Deus muda a sua história Essa página de dor, Deus vai virar E uma página só de alegria Ele escreverá Ele escreverá Você vai cantar o hino da vitória Você vai cantar o hino da vitória É hoje que Deus muda a tua história Essa página de dor, Deus vai virar E uma página só de alegria Ele escreverá E uma página só de alegria Ele escreverá E uma página só de alegria E uma página só de alegria Ele me verá Ele me fez para alguém E esse alguém E esse alguém na verdade é você E jamais esse amor vai morrer Nossas vidas Ele abençoou O sentimento O sentimento entre nós Não é chuva que vai com vento Não é folhas que vagam no tempo É por isso que eu posso dizer Amor, eu amo você Foi quem criou céu e mar Que fez a gente se encontrar Eu orei, Ele ouviu Logo você surgiu Pois só Deus faz o amor reinar Ele me fez para alguém E esse alguém E esse alguém na verdade é você E jamais esse amor vai morrer Nossas vidas Ele abençoou O sentimento entre nós Não é chuva que vai com vento Não é folhas que vagam no tempo É por isso que eu posso dizer Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Se alguém disse pra você Que você não vai vencer Esse alguém está por fora Com seu Deus Fica a cabeça, meu irmão Não entristeça o coração Foi o Senhor que te chamou E te escolheu É chorando, é lutando, é orando É de joelhos, é louvando É usando a tua fé Não desista, só insista E pense se todo mal você resista Cabeça seguida e de pé Eu também já passei por lutas assim Em momentos que pensei ao fim Mas Jesus veio me socorrer Tempestade, parceiro, só tem paciência Eu tenho essa experiência E hoje posso lhe dizer Ele abre caminho Pra você passar Despedaça a muralha A vitória te dá Quando o seu povo está no bebo Sem saída Ele abre um caminho No meio do mar Mas ele quer que você Prossiga avante Usa pedra que Cristo Derruba o gigante Se pelos seus inimigos Estás odiado Ele está do seu lado Mas a vitória garante Está muito por fora Quem me disse que está tudo perdido em mão Sorri agora Porque quem está com Cristo É sempre campeão Ele abre caminho Pra você passar Despedaça a muralha A vitória te dá Quando o seu povo está no bebo Sem saída Ele abre um caminho No meio do mar Mas ele quer que você Prossiga avante Usa pedra que Cristo Derruba o gigante Se pelos seus inimigos Estás odiado Ele está do seu lado A vitória garante Está muito por fora Quem me disse que está tudo perdido em mão Sorri agora Porque quem está com Cristo É sempre campeão Está muito por fora Quem me disse que está tudo perdido em mão Sorri agora Porque quem está com Cristo É sempre campeão Eu quero que está tudo perdido em mão Eu quero que está tudo perdido em mão A CIDADE NO BRASIL